Bom dia telespectadores, com a Rádio Nacional FM e a FM-101 no 1MegaS. Muito obrigado ao Programa Raburas Vida Espiritual, com o Padre Francisco dos Santos Fátima Barreto, no Capelão Hospital Nacional Guido Valadares, no Cadeias Becora Nugleno. E o tema Matanmuris Neu Naim. Jesus ia domingo, primeiro domingo advento, e Jesus apela a Maita a Matanmuris Neu Naim. O tema foi importante para te ver o advento. Matanmuris Neu Naim. Então, ative o soporte da Pia em Hidia, e quando eu vivo na Maita a Matanmuris Neu Naim. A Maita é a syria para todos nós. Quando eu vivo na Maita a Maita, eu vivo na Maita a Maita a Maita, e agora eu vivo na Maita a Maita. Eu vivo em Tia Aim, e eu vivo na Maita a Maita a Maita a Maita a Maita. Nós estamos falando de um militar alertar sobre a ordem que ele deve ter colocado. Ele deve ter acesso a eles. Nós estamos falando de uma vida espiritual. Nós estamos falando de uma vida espiritual e não fazer nada. Não fazer nada de vida, não fazer nada de vida, não fazer nada de vida. Nós estamos falando de um jeito comum e não fazer nada. Agora o ensinamento é que ela não quer fugir o nível que eles não queres. Então quando ela fugir, ela não quer fugir. Porque ela não quer fugir, não quer fugir. Depois que ela fugiríamos, ela não quer fugir. E o sacramento da Eucaristia E aí E que nos sentem a Eucaristia, a Eucaristia, a presente de Jesus, a sacramento da Eucaristia, a gente que se sentem a Eucaristia. A Eucaristia, a gente que ensinou a Eucaristia, a gente que nos sentem a Eucaristia, O Senhor, o Senhor, o Senhor. e leva ao mercado, estamos enquanto esta busca com a camisa e ao camisa, e queremos que somos mais complicar. O que é que amamos? É que Jesus se guarda e promete a nossa vida, o que o Senhor se envia a sua vida. No colheria uma salvação. E fazemos que Jesus nos salvamos aos fatos do sagrado. Rádio 6 vício真的是 1 até 6 anos de naução bisаст opposition. Os sacrimentos sacramento de Eucharistia decretam do Senhor 1 até 7 anos. Uma pessoa se altera o próprio espírito. Uma de associações maisONG. Uma de associações que eu tentei a pensar nisso. Uma de associações que nós atrasamos em nossos alunos, é como agradecer a todos eles. E a família, compelling a paciência. Depois disso,бixem a todos nós. De esta forma, a vida espiritual, como a vida espiritual, alas de todas as vidas de�, a vida espiritual. A vida espiritual e espiritual, é uma vida espiritual. Ele está se confundindo. Ele está se confundindo. Ele está se confundindo. Ainda assim, ele não esqueçou. Ele não faz falta. Salmo 23 diz assim, Ele diz que ele não está se torne, e ele não está se torne. Quando elesmamam, eles se abandonaram. O que qual eles dizem que eles deem? Eu não sei que eles dizem que o Senhor... Eu vou me perguntar sobre eles... Eu vou fazer isso em um assalado. Agora desconto em três pessoas. Eles me falam do momento... Não vou confessar isso. Eu não tenho certeza de que eles não estão aqui. Eu nunca vi um evangelista, que hoje é um evangelista que dizem que ele não se livra em sua vida. Porque ele não é uma família, não é uma família. Ele não se livra em sua vida. Ele não se livra em sua vida. Ele não se livra de Deus. Ele não se livra de Cristo. E o que vocês acham, é que os nossos filhos têm um trabalho de Jesus Cristo. E o que vocês acham, é que os nossos filhos têm um trabalho de Jesus Cristo. No dia Jesus Cristo nos doming, nós Jesus Cristo nos doming. Nosso Senhor Jesus Cristo nos doming, nos dar o padrão, nos dar o lato de Deus nos dar o salvo. E nos dar o salvo. Nos dar o salvo. Nos dar o glória. E nós não nos dar o mensagem. Amém.